Olá pessoal, eu sou a professora Taira Santos de Cienzo, sou a mulher de pele clara, meu cabelo hoje está parcialmente preto, estou usando a área com branco e um fone branco. Aqui atrás de mim tem alunos da Prefeitura Municipal de Ferro de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E vamos lá iniciar a nossa aula do número 15 do sétimo ano. Vou botar minha apresentação para vocês. Aqui, como eu já falei, sou a professora Taira Santos de Cienzo, vamos iniciar a nossa aula 15 do sétimo ano. Antes de tudo, que bom que vocês estão comigo hoje, eu fico muito feliz de tê-los aqui. E vamos lá, antes da gente começar com o conteúdo de hoje, vamos relembrar o que foi que a gente viu na semana passada. E na semana passada, a gente falou sobre os programas de indicadores de saúde pública. A gente viu que saúde pública é um conjunto de medidas e ações que visam a qualidade de vida e saúde de toda a população. E essas medidas, esse conjunto de medidas é de responsabilidade do Estado. E quando a gente fala Estado, a gente não está falando do nosso Estado, aquelas divisões geográficas lá. O nosso Estado que é a Bahia, ele tem Estado que se refugia, que é a Bahia, não. É a obrigação do Estado, que é formada pelos três poderes, que a gente chama de executivo, legislativo e judicial. E mesmo a rede privada de saúde também é de responsabilidade do Estado. E a gente viu que a saúde pública, ela visa três coisas. Primeiro, a prevenção das doenças. Por isso, tem várias campanhas de prevenção. Ela visa também o tratamento dessas doenças, que é quando a gente não consegue dar conta de prevenir na população, quando essa doença já existe. Então, o Estado tem que garantir condições de tratamento adequadas para toda a população. E a última coisa que visa a educação pública é garantir a qualidade do ar, da água e dos alimentos. E todas essas ações são regulamentadas e organizadas desde a Constituição de 1988 pelo Sistema Único de Saúde, que a gente chama de SUI. A gente viu que os indicadores de saúde pública são os índices, são os dados que nos permitem conhecer melhor a população. E, além disso, eles auxiliam na tomada de decisão que vai ser mais acertada para aquele lugar, para aquela região, seja para a distribuição melhor dos recursos, fazer uma campanha de vacinação que seja mais eficiente, conhecer a real necessidade de contratação de profissionais para aquela cidade, para aquele Estado. E, também, esses dados, eles são fornecidos justamente pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu até comentei com vocês que alguns não devem ter passado por isso. as pessoas com a identificação do IBGE chegando na sua porta e fazendo algumas perguntas, perguntando quantas pessoas têm esse lugar, quantas pessoas moram aqui, quantos trabalham, quantas crianças, quantos idosos. Então, todas essas informações que são os índices, eles são muito importantes para que a gente consiga fazer, regulamentar melhor a saúde pública daquele lugar, pela determinada cidade, Estado e até do país. E que esses indicadores de saúde pública podem ser demográficos, socioeconômicos, indicadores de mortalidade, fatores de vício e mortalidade, recursos e também de cobertura. Agora, hoje, sobre o que é que a gente vai falar? Quem mais esperto já está ligado, já viu no primeiro slide, né, que eu sempre coloco o tema da aula lá. Então, hoje a gente vai falar sobre máquinas simples. Vamos lá. Máquinas simples, o que é isso? Quando a gente fala de máquina, a gente lembra de quê? Me contem aí, me contem aqui no chat, o que é que vocês lembram quando a gente fala de máquina? E aí, vamos lá pensar um pouquinho. Quando a gente fala de máquina, a gente lembra de quê? Então, eu trouxe aqui um exemplo de máquinas que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Tem máquinas de lavar, tem máquinas de costura, tem a máquina fotográfica, tem essa máquina aqui de escrever, que vocês, com certeza, do outro lado nunca viram na vida, mas antes, quando não existia computador, a gente digitava as coisas aqui desse jeito na máquina de escrever. Então, tem muitas máquinas que a gente conhece. Mas será que é dessas máquinas que a gente vai falar hoje? Na verdade, não é dessas máquinas que a gente vai falar hoje. Quando a gente fala de máquinas simples, é uma coisa como o nome já está dizendo. São coisas mais simples. E a gente não vai estudar a máquina em si. A gente vai estudar como é que essa máquina funciona, tá? Vocês vão entender de que máquina eu estou falando a partir de agora. Então, esse conceito de máquinas simples, a gente costuma dizer que são dispositivos que são capazes de alterar forças ou simplesmente de mudá-las de direção e sentido. Essa ideia de máquinas simples surgiu com o filósofo grego, que é chamado de Arquimedes, lá no século XIII a.C. Então, ele estudou as máquinas arquimedianas, que eram a alavanca, a polia, que também é chamada de rodana, e o parafuso. E Arquimedes é esse senhorzinho aqui que está nessa ilustração para vocês. Então, o que são essas máquinas simples de pão? As máquinas simples são pequenos objetos ou instrumentos que vão facilitar algumas tarefas do nosso dia a dia. Então, por exemplo, a gente tem a alavanca, a gente tem as rodanas, que também são chamadas de folias, e a gente tem o plano inclinado. Também vão ser exemplos de máquinas simples, que a gente utiliza no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem percebe. Então, eu trouxe aqui três imagens para vocês entenderem do que eu estou falando. Aqui a gente tem um exemplo de alavanca, ó, esse instrumento aqui, que esse homem está utilizando, a gente pode considerar ele uma alavanca, porque ele tem algumas características específicas que a gente vai ver mais adiante. Isso daqui é que é a rodana, que também é chamada de folia. A gente vê ela nos índios, também ali na vara de pescar, que fica girando, aqui também é uma rodana. Na janela, tipo a janela de vidro, que a gente empurra para lá e para cá, ela tem essas rodanas ali embaixo, no bote do banheiro, como é costume a ter essas rodanas. E o plano inclinado é a coisa mais simples, porque a gente já deve ter visto mil vezes, que são as rampas, as ladeiras, tudo isso a gente pode considerar plano inclinado. Primeiro, a gente vai estudar especificamente as alavanca. Vamos lá, o que é essa alavanca? A alavanca, ela funciona como se fosse uma barra fixa, que vai ser apoiada em um ponto de apoio. Mas as alavancas, para elas serem consideradas assim, elas precisam ter três características. Então, é uma barra fixa que vai ter três pontos. E quem são esses três pontos? A gente tem um ponto fixo, que a gente pode chamar de ponto de apoio, que no caso é esse daqui, nessa ilustração. A gente tem um ponto que a gente chama de resistência, que é o ponto que vai fazer uma força contrária àquela que a gente está fazendo, como está aqui no exemplo. No exemplo está esse bonequinho empurrando alguma coisa para baixo, e na outra ponta a gente tem uma resistência que também está empurrando isso para baixo. Então, ele está fazendo um esforço em um ponto e a resistência no outro. Então, se eu tenho esses três pontos, um ponto de esforço, um ponto de resistência e um ponto de apoio, em cima de uma... E se eu tenho essa barra fixa com esses três pontos, então, um ponto de esforço ou um ponto de força, um ponto de apoio, que também pode ser chamado de ponto fixo, e um ponto de resistência, a gente diz que isso é uma alavanca. Só que essas alavancas, elas podem ser de três tipos. O primeiro tipo de alavanca é a alavanca que a gente chama de interfixa. O que quer dizer isso? Vamos lembrar, para ser uma alavanca tem que ter uma barra, né? E essa barra tem que ter três pontos. Um ponto de força, um ponto de apoio ou ponto fixo, e um ponto de resistência. Nesse caso aqui, eu trouxe o exemplo da tesoura, para vocês verem que as máquinas simples são essas coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia mesmo. Então, a tesoura, ela é considerada uma alavanca interfixa, justamente porque o ponto fixo ou o ponto de apoio dela está justamente aqui no meio. Se a gente parar para pensar como é que funciona a tesoura, a gente tem duas barras, né? Que se conectam por esse ponto fixo aqui. Então, a gente tem duas barras que estão se conectando nesse ponto fixo aqui, que muitas vezes é um parafuso. E em uma ponta está o ponto de força, que é onde a gente vai imprimir uma força para que a gente consiga realizar a ação, que no caso, a gente vai botar os nossos dedos aqui nessas duas aberturas, vamos fazer força para cortar aquele material que você quiser. E na outra ponta, a gente vai ter o ponto de resistência, que é o ponto que vai fazer a ação contrária ao que a gente está fazendo. Então, a gente tem aqui um ponto de força, que é onde você vai colocar os dedos para cortar, em caso da tesoura, botar a força para cortar. A gente tem um ponto fixo no meio, ponto fixo ou ponto de apoio no meio. E na outra ponta, a gente tem um ponto de resistência. Como o ponto de apoio ou ponto fixo está no meio, a gente chama essa alavanca de inter-fixa. Inter e fixa porque está aqui no meio. Inter quer dizer entre. Entre as duas pontas está o ponto fixo. Então, por isso que ela é chamada de inter-fixa. Já adianto para vocês que os três tipos de alavanca, todos começam com inter, né? Sempre considera quem é que vai estar no meio, quem é que vai estar entre. Então, no caso da inter-fixa, o ponto de apoio está no meio, está entre as duas pontas. Agora, a gente vai ver a alavanca que a gente chama de inter-resistente. Como? Como eu falei antes. Todas as três, elas começam com inter. Considera quem é que está no meio. E nesse caso, já que ela é chamada de inter-resistente, quem é que está no meio? Justamente a resistência. Então, um exemplo de alavanca inter-resistente é o abridor de garrafa. O abridor de garrafa tem um ponto fixo que está aqui, nessa extremidade. A gente tem um ponto de força, que a gente vai imprimir a força para abrir aquela garrafa que está na outra extremidade. E no meio, a gente tem a resistência, que é a força contrária àquela força que a gente está fazendo. Então, já que a resistência está no meio, a gente chama essa alavanca de inter-resistente. E o último tipo de alavanca que a gente tem é a inter-potente. Potente vem de força. Potência vem de força. Então, um exemplo de alavanca inter-potente é a pinça. Mas também poderia ter aquele pegador de macarrão que a gente usa. Por quê? No caso da inter-potente, quem vai estar no meio, quem vai estar entre as extremidades é o ponto de força. Então, a gente tem aqui o ponto de apoio, que está em uma extremidade. A gente tem o ponto de resistência na outra extremidade, que vai fazer a força contrária à força que a gente está fazendo. E a gente tem o ponto de força aqui no meio. Então, nesse caso, a gente tem uma alavanca inter-potente. Agora, vamos testar o que a gente aprendeu até aqui? A gente já falou de alavanca, que é só o primeiro dos três tipos de máquinas simples que a gente vai ver hoje. Vamos lá. Eu sei que essa hora é a hora que vocês mais gostam aí do outro lado. Então, eu preparei um gamezinho para vocês. Para vocês acessarem, eu vou clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Eu vou clicar só para vocês verem como é que é. Vamos lá. Vou colocar aqui. Vou clicar aqui para vocês. Ele vai pedir para vocês inferirem o nome. Vou colocar o meu. Só para a gente testar. E vou dar esse spoilerzinho para vocês. Vou clicar aqui. E vocês vão ser direcionados para essa página do joguinho que eu preparei. Então, está aqui. Máquinas 5 e 7 no ano. Vamos lá ver. Então, esse daqui é o quiz. Que é aquele jogo de perguntas e respostas que vocês já estão acostumados. Então, vão ter cinco perguntas. E vai aparecer a pergunta aqui. Vocês têm 30 segundos para responder. E para responder, é só marcar a alternativa que está correta. Então, aqui. Quem foi o filósofo que criou a ideia de máquinas simples? Ah, eu acho que foi Tocão. Está errada, né, gente? Gente, então, você já perdeu essa questão. Agora, eu vou sair que eu não quero dar mais spoiler para vocês, não. Então, gente. Eu espero que vocês se divirtam aí com o joguinho. Espero que vocês gostem, de fato. Que vocês, de fato, tenham conseguido entender o que eu falei aqui com vocês hoje. Agora, a gente vai fazer uma pausa para tomar água e descansar um pouquinho. Daqui a pouco, a gente está de volta para continuar o estudo. E a gente só viu a alavança até agora. Falta a gente ver rodando. E também falta a gente ver o plano incriminado. Então, pessoal, até daqui a pouquinho. Estou esperando vocês, viu? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto